Toda vocação vem de Deus, é um dom divino. Somos jovens, somos um povo que aguarda ansiosamente a segunda vinda de Cristo. A nossa missão é evangelizar, comunicar a vida nova que Jesus veio nos dar. Somos carismáticos e nossa espiritualidade é o nosso relacionamento com Deus. Desempenhamos os vários trabalhos por causa da missão, mas o nosso primeiro chamado é viver em comunidade, vivendo a sadia convivência entre homens e mulheres. Temos os diversos estados de vida, casados, solteiros, celibatários e padres. Fomos chamados. E você, será que não é chamado a escrever essa história?